o começo da cósica na canal de vídeo variado e muito mais ó vou te mostrar como você ajustar uma calça infantil se você comprar ela e ela não vier com esse elástico simples assim você compra ele no método prende aqui abre aqui ou no cós tá dá uns pontinhos faz tipo uma casa assim como se fosse uma casa abre aqui pega um botão coloca e aqui deixa o elástico preso para ele não se ele não voltar lá para dentro aí por aqui ó por aqui você vai regular ó você quer mais do outro lado também tem um elástico ó você pode ajustar dos dois lados ó tá vendo aí aqui que acontece você já pode medir ó a cintura tá pediu sempre para você não colocar ele tão grande eu acho que esse aqui tá até um pouco bom então um exemplo você já mediu aqui tá precisa não precisa tá vendo grande assim não preciso tudo exemplo cortar aqui só para você ver aqui que você faz você já pode diminuir ele prender aqui vira para dentro prende mais ou menos aqui tá aqui você pode fazer a mesma coisa tá vendo tá tá muito grande então corta prende já aprende assim ó aí na hora que você quiser puxar vamos ver se prendeu aqui vai puxar mais um pouco não precisa esse elástico todo tá muito grande então você mede direitinho a sua criança se você comprou uma calça ela tá muito larguinha não vê que isso aqui ó você faz isso ó e coloca lá e simples assim faz abre aqui ó eu falei uns pontinho e mede lá na criança sobrando um pouquinho elástico prende um botãozinho aqui ó tá preso parece até que para de fora você pode prender sem aparecer faz um botão coloca um botão aqui faz a casa aí você prende calcula um pouquinho a mais o elástico prende aqui aí você vai regulando o tanto que você quiser tá essa é a dica como você ajustar uma calça infantil ou como você ajustar um serve também para macacãozinho infantil também que tem a cintura assim com esse pós serve também para bermudinha para saia tá muito fácil você compra esse elástico ele vende no metro compra e você coloca ele precisa daquelas pence tá que vai incomodar muita criança entendeu então você faz isso só ajusta cintura e isso aqui também esse aqui é de três anos você pode colocar menor e roupa menorzinho pouquinho se tiver muito larguinho porque usa fralda assim você pode botar esse laço que ele não incomoda bom aí dá para criança usar muito mais tempo você pode comprar até um pouquinho maior por causa da fralda dá para usar mais tempo obrigado por assistir esse vídeo ó a gente tá até aqui compartilhe desse joinha se inscreva no canal e obrigado que Deus te abençoe e fico com Deus até o próximo vídeo